Olá a todos, como é que está amor? Vou-vos dizer o que é que vamos fazer hoje nesta live. Daqui a bocadinho vamos fazer uma sessãozinha. Vocês já devem estar a ouvir o pessoal a fazer som. Provavelmente vocês vão estar a assistir a uma sessão. O que é que vocês vão ser? Vocês vão ser tipo uma câmara de vigilância. Vão ficar a olhar para nós, ver o que é que nós fazemos. Vão ser a velhinha da aldeia, exatamente. Deve estar aqui um bocadinho. Mas esta música está a parecer muito fixa. Ouça, eu já consigo ouvir melhor. Como é que é? Como é que começa o sol, Luís? Como é que começa o sol, Luís? Porque essa parte vai estar na sol. Ok, imagina isto. Um inspec de uma banda, um Valor. Imagina isto no Valor. Té-nã-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Estou a dar inspec... Na Champions Bank! Eu vou vos mostrar um bocadinho de lado fora, peraí! Mas olha aí, é uma boa vibe, né? Uma vibe bacana, olha. Não se ouve nada chato, olha... Olha as estrelas ali no céu! Ali... Se vocês repararem ali é onde o Shrek caga! Vocês são... O Shrek! Ele faz Somebody once told me the world is gonna No ar, sem mais, mas estava tranquila A primeira voz What the hell Man, para o desastre, man Oh my god No way Oh What the hell Oh my god No way Se tu beberes a poção do Among Us Às 3 da manhã Na Serra do Gerês O teu pênis fica mais pequeno A fonte da poção do Among Us Olha a bruxa Vai aparecer aqui o Darkman E nós vamos estar agora um bocadinho aqui na session Portanto se quiserem estar aqui a acompanhar-nos Estamos a tomar droga sim Beatriz Acabámos de mandar uma grama de cocaína A bocado Não é isso que os músicos fazem bro Quando começam a cantar malta estamos num processo É preciso ter calma Ainda estamos a fechar a instrumental Mais ou menos que é para tipo Haver espaço Sentir o mood da música Sentir como é que ela leva Para depois quando formos cantar e interpretar a música Irmos com uma atitude que encaixe Eu vou está a bater E o que eu vou mostra Vai esperar Uma regulação Deve se apresentar Uma regulação Ou não é isso? Tinha chegando a esta parte É o que vamos se apagar Night Está mesmo, está mesmo Esse branco na mesa é sujo. Nada, mano. Não sai, mano. Não sai, mano. Não sai, caralho. Eita solidificada. Não sai, estás a ver, olha. Também acho, João. Lógico é melhor. Não é o Tiago Paiva, malta. Não é o Tiago Paiva. Não é, não é. O que é? Vou só sentir o som, tenho que entrar. Estou a ver, tipo, entrando no beat, percebendo a vibe, percebendo, tipo, como é que vou entrar na música, o que é que vou, está fixe? Vou, vou, vou. E neste momento, assim, já estou também na zona, já estou, tipo... Não, não, não. Está suave, né, Chá? Está suave muito bem. Está fete isto, está pesado mesmo. Isto não vai levar muita coisa por cima, Chá. Isto está a 5%. Gostas das músicas que fazes? Acho que vou sempre gostando mais. Há uma que gosto menos, a outra que gosto mais. A gente tem que, maioritariamente, gosto. Que a puta! Por que uma parte assim é bem? Não são porque sim. Não, mas... Estás a pensar em escrever-se sobre nesta música? Opa, é o que sabem que estas coisas é o que vieres. Normalmente não há uma premeditação daquilo que vamos dizer. É tipo... Sim, é o que sair. É a mixórdia. Por isso é que isto é tão bom, tipo, a nível colaborativo. É tipo, teres uma sala, tipo, ver qual é que é a energia da cena. Tipo, o que é que há para dizer. E depois escrevemos. É um bocado assim. Tente imaginar que estás num sítio e, tipo, descrevo o sítio. Tipo, estás numa arena cyberpunk que só te deram um, sei lá, uma machete de merda para a mão e que vais ter que lutar contra o vosso final. Tu ainda não ouvis solo leveling, mas é aquilo que eu estou a pensar neste momento. Não ouvi o quê? Solo leveling. Mano, tia. Ia caralho, ô Chico. I keep pushing my circle around. Tipo... Não é certo isso, mas já ouvi isso, mas da vez. Já ouvis? Pois, já disse. Acabei de dizer. Pai, não esquece a linha melódica, é filibetance. É? É, é, é. Que imagino, tipo, isto é som de fight. Ah, é? É mais rage, se tu queres? Mais... Ok, ok. É, final boss, é, final boss. Pronto. Mas no início tu estás desacreditado e consegues explodê-lo. Não, no início, tipo, está a começar. Estou a sair da jaula, estás a ver, tipo... O que é que acontece? Tenho que fazer o que é preciso fazer. Não, ele vai fora. Mano, eu vi ele. Lá está. Eu estou a imaginar um budzinho só com aqueles parrapos. Sim. Também, também, também. Uma jaula numa arema de gladiadores tipo o BF Turista. Com uma cena assim, estás a ver? Não eu fiz, cara. Não eu vi. E aí, o cara bateu. Como conhece? Por que tem, tipo... Um gato no escuro. Só com um raio de luz a bater. E a bater, tipo, exatamente no sítio onde eu tenho que... Estava de Fiche. Para mostrar. É que tudo vai fazer. Está incrível, mano. É uma boss fight. É uma boss fight. Mas, tipo, temos de torná-la épica. e tem uma boa letra, um Spyro, exatamente, que seja uma inspiradora. Olha, olha! Boa, Kazuki! That no one would hear my voice. No one else could hear my voice. Kazuki nos credits. Fighting when all hope is lost, like no one could hear my voice. Thoughts! Thoughts! Fighting when all hope is lost, no one else could hear my voice. Não. Eu quero pensar, chat, como é que eu vou fazer o início. Depois de ter o início, já se desenvolve muito rápido. Breaking Grounds é fixe. Breaking Grounds é fixe. Estou bem, Breaking Grounds. Eu sei que a música será mais fácil. Fácil. Já percebi, olha, mano. Para mim é isto. Já estás a medfight? Estás na medfight? Já estamos na merda. Mas estamos a ter aquela força, tipo... Depois de tudo, atrás de género. I'll get back up again. Estás a ver? Get back up again. Fight this out. It feels like it's the end. Oh, yeah. Ah, isto é difícil, mano. Isto é difícil. Tem que entrar dentro desta... Nananana... 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 E, tipo, há muita coisa que encaixa, né? Só que não pode ser uma coisa básica, senão fica difícil. Mas também tem que ser. Não pode ser muito complexo. Tem que ser aquele intermédio bom. Mas isto é normal, Shot. Este processo criativo é super normal. Duas horas ou três, às vezes, tipo, empancados na primeira merda. Faz parte. Faz parte. Pois é bom. É assim, acontece, mas quando dás para ela, tipo, foda-se, já está feita. PerComm. Como é? I'll ask myself... Again? I'll ask myself again is this right? Okay. Fala and say so fake? Will this die? General, se eu mentir e disser que este medo, estás a ver? É falso. Será que o mento morre? Will it die? Estás a ver? Estou a perceber, e a Ahsoka fonética da cena, temos que dar uns a ver os tipos. Sim, tem que haver alguns outros. Sim, sim, sim. I'll ask myself again, is this right? Don't wanna die again? Porque eu respawno. Aqui tiramos o again de cima, mas o don't wanna die, eu gosto do don't wanna die again. Gosto bem, é impactante, não quero morrer outra vez. Ask myself again, is this right? Don't wanna die again? Will it die? The sound of my spins, will it die? Sail like it's the air! Pá, subi ali, foi a propriedade, estás a ver, mas... Não, não vamos tentar isso. Fire to the flames. Queres fazer que pode ser uma merda? Pode ser uma cena assim, yeah, yeah, go fire. F***i-te! Já pus aqui o fire. F***i-te! Mas temos que ver a letra assim, bro? F***i-te-te! F***i-te aí, mano! F***i-te aí, vei lá a letra, mano! O som pode chamar de Die Again, bro. Die Again. Die Again. Die Again. Oh, olha para isto. Calma lá. O que é isso? Olha, os guarda na Naples. Isso é um bom OG, mano. Mano, o lenço OG, bro. Que pingo doce OG. Vamos lá ver se isto sou bem, chato. Ok, acho que tenho. In this life, all we got is this fight. I'll ask myself this time, am I right? My heart is cold inside, and then I find it's hard to make it right. Should I fight? I don't want to die again. Well, I... Bro, sou bem, estás a ver, pelo menos. Agora, faz sentido. Mas já, tipo, vamos gravar esta base. Para vocês perceberem que vamos mandar os berrinhos e tudo. Depois vai ter efeitos nos berros e o caralho. Vai ficar tipo... Vamos tentar gravar umas vozinhas só para vocês. Para vocês ouvirem um bocadinho. Olha, mano, está aqui um assaltante, bro. Ah, 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 a minha marcha. Ah, 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 a minha marcha. Vai lá, vai lá. As saudades que eu já tinha da... As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha. Tananana, tananana, tananana. Caralho. Tananana, tananana. Tananana, caralho. As saudades que eu já tinha da... Blender, em favor, dirigir-se à caixa número 3. Está, não está? Ok. Com relação deste ângulo, vamos trocar a fralda. Venham, tá? Vai. Opa. Que cheira merda. In this life, all we got is this fire burning. I'll ask myself this time, am I right? My heart is cold inside, can I find? It's time to make it right, should I fight? I don't want to die again, will I die? Nice, caralho. Let's fucking go. Caralho, siga. Já vou ter que mandar várias vezes este berro da mãe. Só esperem, chato. Vocês vão ver a primeira parte do EP, depois vem a segunda, depois vem a terceira, depois vem a quinta, depois vem a décima. Eu curtia-vos mostrar o Blender a cantar, mas eu não sei se vai ser possível, chato. Malta, nós temos primeiro que acabar, temos que ver, hum, será que encaixa, será que não? E depois é que... Será que não? Provavelmente vai sair, tipo, no verão, pessoal, ok? No verão. Ah, espero que sim. Mas, ya, percebo que vocês agora vão ganhar um gostinho por estas, que nós formos fazer agora nos próximos dias, porque vão estar presentes. Estão a ficar tipo, caralho, mano, foda-se, eu estive lá. Isto tá bué da rua, mano, foda-se. Quando gravarmos mais voz, eu se calhar, tipo, hum, começo a live. Porque houve muita gente, se calhar, entrou, ficou-nos só a ver a escrever, não sei o que, agora esta é que é a parte mais fixe. Mas o mistério do pé e do, 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 do Blender. O teu tá frouxo, o meu não, mãe. O meu tá bem aberto, bro. O teu tá frouxinho. Não, o meu tá bem fechado, por isso é que faz bruto, o teu tá aberto, não faz. É, faz só assim um pouco. Ih, assopra mesmo, assopra, mano. Olha, olha, estou a fazer cosplay da tua cota, bro. Não, estou a brincar, que eu repito. Mãe, estás a ver isto, não está? Mãe, viste? O Blender está a fazer cosplay do teu cu, percebes? Não, não estou, não, não é que eu falei da tua. Nunca vai da minha mãe, isso nunca aconteceu. Obrigado a fazer. Vai ser muito fixe, chato, vamos fazer músicas muito fixe. Porque, olha, vamos ficar aqui mais 15 minutinhos para fazermos umas 4 horinhas de live. Sabes o que é que nós fazíamos? Vamos jogar um sinuca. Que maerdade. Foi com muito pouca força, man. Tá com a minha. Calma, 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 calma. Não. Ok. Vai, vai. Olha, olha, eu disse para ti, caralho. Obrigado. Muito obrigado. Uhum, cuidado! Aí... Ai... 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 Porra? Ah! Pronto, flip. Obrigado caralho. F***, foi com muita força, man! Acho que... Não dava! Era ao máximo! Era o máximo! Era o máximo! Ai, as malpas que eram! Olha, esta é a brancinha! É! 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 Olha! Fiquei muito cocky! É o Rei! Ai! Ache foi a fedida! Ai, era para mim! Evidentemente era para mim! Sempre que eu digo! É para a minha pessoa para mim! É para a minha pessoa para mim! Era a malveu! Era a partida! Era fora do... Era fora do... Mas se eu tirar a bruxo, o Rei... Ah, Jesus! Mano, que bruxo! Que bruxo! Ai carai! Ai, caralho. Ai, 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 ai. Aqui, olha aqui. Vai aprovar a satanás! Ai. Eu vi, é, sabemos. Foi sem querer, vamos, me espalho. Não, não, não tinha, tu não. Neste tempo. Olha. Ai, se eu não tivesse mexido. É, rapaz. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não sei ae. Tome, tome, tome. Estou aqui. Tá cansada, hein? Estou a fazer pesada. Estou a fazer pesada. Gosto em ti. Aaaaaaaaaaah! Te atende a ver, ninguém viu. Por favor. Por favor. Uh! Usando! É! Essa foi de guarda para ti. Eu estou a fazer o mesmo. Ahhhh Ah, eu não quero fazer ele Oh mano, eu estou tentando dar as bolas, vai-te fuder Ai Caralho Olha, uma Ahhhh Eeeeee, que merda escada Vale-te passar o culo lá Mano, espera assim Pega lá, exótico Pro, era um episódio que tinha sido uma bola, bro. Ah, foi quase, foi quase. É! A impressão não é chico pesado, mas merda! Ai, peraí. Pô! Mas, pra ti, também te fotos do teu próprio jogo, não dá? Yes! Não dá? Dá? Pro, que borra, mano! Que puta de borra, mano! Pleno! Pleno, pleno! Olha a borda, não! É impossível a falhar, pô! Linda ganha, jogo de parte! Tome-te todo! Ai! Não, e vou para o outro! Não, fucking roe! Caralho! Eu agora mando uma puta embora, queres ver? Não! Malta, só vale charutos! Agora é só charutada! Eia! Só um charuto, meu! Olha! Foi! Ai, mas cheiro inteiro! Mano, posso fazer novo? Pode, 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 pode! Ah, pronto, deixa aí! Olha! Ai! Será que estás acertando? Não, é incrívelmente bem! Não pega! Estás feita! 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 Mas hoje foi só um cheirinho daquilo que nós estamos a fazer! Mas espero que estejam a gostar destas lives! São diferentes, mas também de vez em quando é fixe! Estás a saber muito bem! Saber que estou a trabalhar e também estou a conseguir estar o mesmo tempo convosco! Very true! Very nice! Mua! Beijinho char! Love you! Bye bye! Mua!